Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Então, eu só vim aqui dar um aviso rápido Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um outro canal Um canal focado pra vídeos de unboxing Umas coisas aqui da casa, outras coisas, entendeu? Eu peço pra vocês pra se inscrever naquele outro canal, tá? Um canal de unboxing Eu vou deixar o link dele na descrição Caso vocês puderem se inscrever lá, dê uma força aí Muito obrigado aí E é isso aí, obrigado a todos Um forte abraço e tchau Tá, eu não vou parar com isso, tá? Agora eu tô seguindo com os dois canais